Olá, está começando o Giro de Notícias deste sábado, dia 25 de agosto. E o Ministério da Segurança Pública faz um balanço da Operação Cronos, que prendeu mais de 2.500 pessoas na última sexta-feira, acusadas de vários crimes. Em São Paulo, a Secretaria Municipal da Saúde realiza hoje o dia D contra o sarampo e a poliomielite para tentar aumentar a cobertura vacinal que está abaixo da meta. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que a porcentagem de negros que disputam as eleições deste ano aumentou em relação a 2014. E ainda, em visita à Irlanda, o Papa Francisco diz que sente vergonha do fracasso da Igreja em não combater de forma adequada casos de abusos sexuais praticados por membros do clero. Estas são as notícias do Giro que está começando agora. Foram divulgados neste sábado os números relativos a uma mega-operação que prendeu pessoas suspeitas de praticarem vários crimes. Dos 2.627 detidos, 404 têm acusações de homicídio, enquanto 289 praticaram crimes relacionados à Lei Maria da Penha. Além disso, 640 pessoas foram presas por posse ou porte regular de arma de fogo, tráfico de drogas, entre outros crimes. A operação, que foi batizada de Cronos, ainda está em andamento. Neste sábado, acontece mais um dia D contra o sarampo e a poliomielite na cidade de São Paulo. A campanha vai até a próxima sexta-feira e a meta é vacinar 95% das crianças de 1 a 5 anos e até esta quinta-feira, menos de 60% do público-alvo tinha comparecido aos postos de saúde. Mesmo as crianças que estão com a carteira de vacinação em dia devem ser imunizadas. Para receber as doses, basta levar um documento de identificação e, se possível, a carteira de vacina e o cartão do SUS. 46,2% dos candidatos nestas eleições se declaram como pardos ou pretos. O número representa um aumento em relação a 2014. A presidência da república é o cargo que tem o menor número de negros. Dos 26 candidatos a presidente e vice-presidente, 19 se declaram brancos e apenas 3 pretos e 2 pardos. E o Papa Francisco chegou neste sábado à Irlanda, onde vai fazer uma visita de dois dias. Na agenda, o pontífice participa do 9º Encontro Mundial das Famílias na capital Dublin, além de uma reunião com o primeiro-ministro do país. Já no primeiro discurso em território irlandês, o Papa disse que a Igreja fracassou e não enfrentou de forma adequada os crimes de abusos sexuais envolvendo membros do clero. Francisco defendeu um esforço com a adoção de medidas severas para que os abusos não voltem a ocorrer. E para continuar bem informado do que acontece no Brasil e no mundo, fique ligado nas redes, no aplicativo e no site jp.com.br.